Nesse vídeo eu vou trazer algumas ideias de jardins rústicos decorados com troncos. Se você gosta de decoração rústica com troncos de árvore, então você vai gostar desse vídeo. Assista até o final. Para aqueles que apreciam a natureza e sua exuberância verde, ao mesmo tempo em que buscam a sensação de aconchego e tranquilidade, o estilo rústico é ideal. Assim como elementos decorativos, o jardim de estilo rústico é uma excelente escolha para transformar qualquer ambiente, independentemente do seu tamanho. Atualmente o jardim rústico, com o uso de troncos, tem se tornado muito popular em residências e estabelecimentos comerciais devido a sua beleza marcante e sensação de serenidade. Vamos descobrir um pouco mais sobre diversas opções disponíveis para um jardim rústico com troncos. Jardim rústico com troncos. Uma beleza incomparável. Em algum momento você já deve ter se deparado com o encantador jardim rústico com troncos em casa de amigos ou até mesmo em estabelecimentos comerciais, não é mesmo? Existem inúmeras opções de decoração rústico para um jardim rústico para um jardim rústico. É possível encontrar peças feitas de aço, cortém, padeira, ferro, pergolados e, é claro, os troncos, que são o nosso elemento especial hoje. A delicadeza orgânica do jardim rústico com troncos tem conquistado o coração de muitas pessoas. Música 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 Música